Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos a Degrau Cultural Online. Eu estou aqui com vocês, me chamo Igor Daltro, sou professor de Direito Administrativo e venho corrigir a questão de número 41 do seu simulado para o concurso do CP2, o Colégio Pedro II. Essa questão trata sobre as disposições constitucionais da administração pública. É um tema que muitas vezes você aborda com o professor de Direito Constitucional, mas que essencialmente é do professor de Direito Administrativo. Questão de número 41 do seu simulado. Então, vamos a ela. A questão diz assim, a administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e aos demais dispositivos constitucionais da administração pública. Acerca deste tema, marque a alternativa correta. A. Durante o prazo previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, será convocado como prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. A primeira pergunta aqui que naturalmente o candidato se faz é, professor, posso fazer um novo concurso, tendo aprovado no anterior? E a resposta é, sim, isso é possível. A constituição, do artigo 37, incisos 1 ao 5, fala basicamente sobre a acessibilidade a cargos públicos. E um destes dispositivos fala justamente sobre a possibilidade, porque fica implícito aqui que eu posso fazer um novo concurso, mas eu tenho que dar prioridade para convocar os anteriores. Aí você vai falar assim, peraí, professor, eu vou fazer um concurso que tem, sei lá, 30 vagas. Meu concurso, salvo engano, assistente de administração, 32 vagas. Tem 32 vagas. A quantidade de aprovados vai bater mil, dois mil. Aí no meu os 32, beleza, ainda tem mais mil novecentos e tantos aprovados. Num novo concurso, então, se o Pedro II fizer um novo concurso, ele tem que fazer com mais de mil novecentos e tantos vagas para efetivamente convocar alguém além dos que já estão aprovados no anterior? Pois é. Mas eu costumo dizer que você tem que pensar nesse exemplo aqui, olha só. Concurso para magistratura do Rio de Janeiro, dez vagas para juiz, tá bom? Aprovados no concurso, doze, doze aprovados, tá? Doze aprovados. Aí, obviamente, sobraram dois, ficaram sobrando dois aprovados aqui. Se o Rio de Janeiro decidir fazer um novo concurso para dez vagas, dentro do prazo onde este concurso, esses aprovados ainda tem a validade do concurso, ele pode fazer. A Constituição permite. Só que fala o seguinte, dessas dez vagas, você já tira duas, porque essas duas serão destinadas a eles. Então, na verdade, esse concurso será efetivamente para oito vagas. Só que há um detalhe muito importante. Faltou uma expressão aqui na tua questão. E é simulado, a gente tem que simular todo e qualquer maldade da banca. Volta aqui comigo no material que eu vou te mostrar. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação. A Constituição, ela fala expressamente que durante o prazo improrrogável do edital de convocação, aquele que for aprovado tem prioridade sobre os novos concursados. Olha só, galera, se eu tenho um edital de concurso com prazo de validade no edital de dois anos, que a gente sabe que é o máximo, se eu prorrogo por mais dois anos porque é prorrogável uma única vez por igual período, esse é o período improrrogável. Esse é o período onde não pode mais prorrogar. Eu posso fazer um novo concurso nesse período? Posso. A Constituição diz que sim, mas faltou a expressão improrrogável. Eu diria que não está de todo errado essa alternativa A, mas faltou uma expressão, não faltou? Vamos passar para as outras. Eu acho que ela está errada. Vamos à alternativa B? Slide na tela. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Bom, se na A faltou uma expressão e ela pode estar certa, a B é a mesma coisa, o que automaticamente vai dizer para a gente o seguinte, olha só, não pode ser nem a A nem a B, porque ambas estão omitindo uma expressão, uma palavrinha e está transformando elas em errada. Porque se uma está certa, faltou uma palavra, a outra também vai estar. Aqui, galera, a Constituição expressa no artigo 37, inciso 6, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Veja, aqui está faltando a expressão civil. Olha, ficou horrível aqui, hein? Deixa eu apagar aqui. Faltou aqui a expressão, ó, civil. Assim como aqui, durante o prazo improrrogável previsto no edital. Então, você está vendo que os dois dispositivos correspondem quase à literalidade da Constituição, mas faltando uma expressão. Especificamente em relação à alternativa B, essa expressão faz também muita diferença, porque militar não pode ter sindicato. Militar não tem sindicato. E aí fica a dica, tá, gente? Militar também não pode fazer greve, que é justamente o dispositivo na sequência do 37.6, ou seja, o 37.7. A Constituição proíbe que o militar faça greve. Então, também, só o servidor público civil é que tem o direito de greve. Logo, a alternativa B está errada porque falta a expressão civil. Professor, você foi cruel, hein? A intenção é essa, é preparar vocês em nível top para você passar no seu concurso. O treino tem que ser duro para o jogo ser fácil. Vamos a alternativa C. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de outros acréscimos ulteriores. O que são esses acréscimos pecuniários? Vem aqui comigo para você entender. É assim, você lá no Pedro II, você vai ser remunerado por uma coisa chamada vencimentos. Que a lei 8.112 gosta de usar a expressão remuneração. Na verdade, remuneração é uma expressão genérica e vencimentos é uma espécie. Existem várias formas de remunerar, tipo subsídio, salário, pensão, provento, são várias formas de remunerar. Mas a lei 8.112 usa direto a expressão remuneração, que é a mesma coisa que vencimento. Os vencimentos, eles são subdivididos em duas parcelas. E, por favor, não ache que duas parcelas é tipo crediário das Casas Bahia. Uma paga de A5, outra paga de A15. Não. É só uma subdivisão. A gente tem o vencimento base, ou somente vencimento, e nós temos as vantagens pecuniárias permanentes. A lei 8.112 prevê três tipos de vantagens pecuniárias. As gratificações, os adicionais e as indenizações. É o famoso gay ou gay, né? Gratificações, adicionais e indenizações. Dessas três aqui, indenização nunca vai integrar os vencimentos do servidor ou a remuneração. Porque a indenização nunca é permanente. Auxílio-moradia, ajuda de custo, diária, transporte, nunca é permanente. Então você recebe como ressarcimento de alguma despesa que a administração está, de certa maneira, impondo a você. E aí, se em algum momento você não tiver essa despesa, você vai deixar de receber, porque ela nunca incorpora. Ela nunca vai integrar os teus vencimentos. Já as gratificações e adicionais podem integrar ou não. Por exemplo, é muito comum na área, por exemplo, das universidades, ou na área dos tribunais, ou na área legislativa, você receber uma gratificação daquela atividade. Por exemplo, aqui na LERJ, no Rio de Janeiro, lá no Congresso também, quem é servidor recebe gratificação por atividade legislativa. Quem é dos tribunais recebe gratificação por atividade judicial. Quem é da área de educação, muitas vezes, salvo engano, eu não me recordo agora, não fui ver a carreira de vocês, mas acho que vocês recebem alguma gratificação por atividade educacional. Então, a mesma lógica de raciocínio. Essas gratificações são pagas sempre. Então, elas vão fazer parte disso aqui. Mas existem gratificações que vocês recebem que não fazem necessariamente parte da tua remuneração. Por exemplo, você está lá desempenhando a tua gratificação, está desempenhando, perdão, a tua função de chefia. Você foi convidado para ser o chefe do teu posto no CP2. Aceitou essa função, está recebendo uma gratificação. Essa gratificação que você recebe não é uma vantagem pecuniária permanente. Então, ela não faz parte dos seus vencimentos. A gente chama isso de quê? De acréscimos pecuniários. Aí, vamos imaginar o seguinte. Você recebe no total, vamos imaginar assim, você recebe lá no Pedro II, 4 mil. Aí, como chefe, tu está ganhando sabe quanto? 5,5 mil. Se em eventual momento a administração pública remover você, no CP2 é meio complicado porque é tudo aqui no Rio de Janeiro, então não vai haver ajuda de custo. Mas imagina que fosse um órgão a nível Brasil. Eu te tiro do Rio de Janeiro e mando você para São Paulo. A lei 8.112 fala que você faz uso de uma ajuda de custo, que é uma indenização. que é de no máximo 3 vezes a tua remuneração. 3 vezes a sua remuneração, tá? Mas veja, 3 vezes 4 mil ou 3 vezes 5.500? Porque faz diferença. Então, você vai ter um acréscimo pecuniário, que é a sua indenização, tá bom? Que é de até 3 vezes a tua remuneração. Só que você ganha 4 mil no 5.500. Esse 5.500 aqui é uma gratificação que você recebe, mas que não faz parte da tua remuneração. Fazendo paralelo com a tua vida hoje na iniciativa privada, nem tudo que vem no teu contra-cheque faz parte do teu salário, da tua remuneração. Transporte, alimentação, isso são coisas que você recebe e que não incide em imposto de renda, que não incide em contribuição previdenciária, porque o que de fato é a sua remuneração é que vai incidir esse tipo de desconto de imposto de renda, de contribuição previdenciária. Só que você tem outras coisas que recebe e que não são descontadas. Por quê? Porque não faz parte da tua remuneração. Então, não é renda para ser descontada o imposto de renda. Então, não é tua remuneração para você pagar previdência em cima. Está entendendo a lógica? Pois é. Aí a questão está dizendo, então, voltando aqui para ela, que esses acréscimos pecuniários, tipo, o que eu acabei de falar, a gratificação lá de chefia, a retribuição pela função de chefia, percebidos por servidor, serão computados e acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Aí você volta aqui comigo e mata a questão. Eu não vou tomar como referência para efeito da ajuda de custo, que é um acréscimo posterior. Eu vou tomar o R$4.000,00, que é o que você ganha, como referência para te pagar a indenização de ajuda de custo, que é no máximo três vezes. Então, eu vou te pagar no máximo R$12.000,00, ao invés de te pagar no máximo R$16.500,00, que seriam três vezes R$5.500,00. Entendido? Isso aqui está na Constituição, no artigo 37, inciso 14. Logo, só pode ser a alternativa D o nosso gabarito. Vamos a ela. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegura igualdade de condições a todos concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Perfeito e gabarito, portanto, a alternativa D de dado. É assim, a gente encerra essa questão de número 41. Exposições constitucionais, vários temas diferentes, a gente precisa de mais tempo para explicar. Vejo você na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.